E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo que eu comprei na Lepoc e vou revelar os preços também. E pra quem não viu o tour que eu fiz lá, não pode perder, clica no link que tá aqui na descrição, que ficou muito legal. Começando aqui pela capa do caderno inteligente de sereia. Quando vocês vão comprar o caderno inteligente pra montar, acaba saindo bem mais caro do que comprar já pronto. Então, dependendo da situação, às vezes é melhor comprar pronto, né? Como vocês podem ver na capa, eu paguei R$42,60 e essa aqui é a média, ela não é a grande. Peguei esses discos aqui azul. Eu tava muito na dúvida se eu pegava azul ou roxo, mas eu acabei pegando azul. E ele vem com um elastiquinho pra colocar. Deixa eu ver quanto que eu paguei aqui. Olha, esses discos saíram por R$57,60. Eles são realmente muito caros. Na hora que eu olhei, assim, nossa, que negócio caro. Pra quem é novo no canal e não sabe, só vou explicar uma coisinha. É que eu pareço ser bem mais nova, tanto pela voz quanto pela aparência, né? Mas eu já tenho 23 anos e eu trabalho, por isso que eu consigo comprar as coisas assim. Eu compro com o meu dinheiro. Às vezes, quando fica um pouquinho caro, eu dou uma parceladinha. Então, eu digo pra vocês que querem comprar essas coisas e não podem. Tipo, o material escolar não é tudo. Vocês não precisam ter um material perfeito pra vocês terem um caderno lindo e organizado, para serem estudiosos, nota 10. Não tem nada a ver. Tipo, é uma coisa que é legal ter, mas não é necessária. E se vocês realmente querem, não desistam dos sonhos de vocês. Agora vocês não podem comprar, mas um dia vocês vão poder. Igual a mim, porque antes eu não podia. E, tipo, agora mesmo, eu já terminei a escola, já terminei a faculdade. E agora eu só faço aula de teatro e trabalho, né? Mas agora eu posso comprar tudo. Então, tipo, eu tô muito feliz. Mesmo que demore e valha a pena. Então, fica a dica pra vocês, tá bom? Nunca desistam dos seus sonhos. Agora, continuando, eu comprei essas folhinhas pontilhadas. Eu não sei se vai dar pra saber exatamente. Ah, tá aqui. Eu acho que é isso aqui. É, que foi R$22,90 as pontilhadas. Essas aqui, normais. E eu peguei folha preta também. Eu tô muito feliz. Eu tava muito ansiosa pra comprar folha preta. Pra usar as brushes metálicas. Fazer frases no Instagram. Ah, lembrando, me sigam aí no Instagram. Quem me chamar pra conversar, eu vou conversar. Mas só pros 50 primeiros, tá bom? Nem sei se 50 pessoas vão me seguir, mas enfim. Tem apenas 100 seguidores no meu Instagram. Cantinho, underline, do underline, estudo, underline, S2. Vou deixar aí na descrição, se alguém quiser seguir o meu Instagram. Que eu vou tentar postar várias fatinhas fofas, tá bom? Material escolar. Tô muito feliz. Tava muito ansiosa. A pena que vem pouca folha. Eu não sei quantas vem, mas parece que vem pouquinho. Acho que deve vir umas 10 folhas só. E custa R$27,90. É realmente muito caro. Essas fichinhas aqui também, pra fazer resuminho. Elas foram R$24,80. Aí eu peguei essa pasta aqui pra usar no trabalho. Que ela tem, acho que 12 divisórias. É bem legal, tipo, pra ter uma divisória pra cada mês, no caso. Que é isso que eu tava querendo. E tem os adesivinhos também pra colocar nessas partezinhas. Eu vou abrir aqui. Nossa, por falar em abrir, eu nem tô abrindo as coisas, né? Mas agora em seguida eu vou gravar um vídeo montando o meu caderno inteligente. Ativem o sininho das notificações pra vocês não perderem. E aí eu vou abrir tudo e montar no próximo vídeo. Olha essa panchinha. Eu acho bem útil. Tanto, ah, não sei. Dá pra dividir por várias coisas. No caso, eu vou dividir por meses. Porque não é tanta coisa, mas é uma coisa que eu precisava, olha só. E aí dá pra colar os adesivos nessas partezinhas aqui, ó. Esses adesivos. Então é uma coisa bem legal. E deixa eu ver quanto que eu paguei nela. Olha, eu não tenho certeza se é isso aqui. Mas eu acho que é isso aqui. Pasta sanfrado. Deve ser essa abreviação. Parece que foi R$9,15. Tem o post-it. O queridinho de quase todo mundo. Que foi... R$17,25. Gente, eu acho o post-it também muito caro. Nossa. É muito caro. Tipo, pensa, só essas folhinhas de R$17. É o preço de um caderno. Meu Deus. Mas enfim. Peguei duas pailas de Pop e LOL. Pra quem não sabe, eu não tinha nenhuma. São as minhas primeiras. De todo mundo comentar que é boa, sim. Acabei comprando. Não, nem testei ainda. Deixa eu ver. Olha, a azul, ela tá até com um negocinho na ponta. Tomara que ela esteja bem, né? Porque normalmente a gente testa antes de comprar, né? Deixa eu ver. Vou testar no papel preto e no papel claro. Nossa, que gostosa. Aí eu só faço o coração. Ela é muito boa de escrever. Amei. Ela aparece no preto também. Por ser escuro, acho que não aparece tanto, né? Mas fica bem bonita. Deixa eu ver a verde agora. A verde acho que já testaram. Porque tá sem o negocinho na ponta. Nossa, agora eu entendi porque todo mundo elogia essas canetas. São realmente muito gostosas de escrever. E tem esse marca-texto que apaga. Eu não conhecia. Acho que muita gente já conhecia, né? Que eu não sou de ficar assistindo tanto vídeo no YouTube pra saber tudo de material. Mas eu achei super legal. Eu peguei só um mesmo porque eu tenho bastante marca-texto. E eu queria um desse só pra ser diferente mesmo. A mulher falou que sempre passa a mão na pontinha. Não sei porquê. E aí é só passar. Nossa, muito legal. Igualzinho as canetas que apaga, né? Só que no caso é marca-texto. É bem legal porque se você grifa uma coisa errada, pronto. É só apagar. Muito simples. Aqui ficou meio marcado, mas acho que é porque essa folhinha é meio ruim. Não sei, mas apaga. Aí é assim. Se vocês forem ver tudo que eu gastei, olha. Deu R$255,00. Assim, realmente é uma fortuna. Vocês vão ver aqui, ó. Eu dei R$100,00 no débito. E parcelei R$155,00 em duas vezes. Mas assim, é porque eu escolhi coisas que realmente são caras, né? Ah, eu esqueci de uma coisa. Eu também peguei esse pingentinho aqui pra colocar no Caderno Inteligente, que é uma câmera. Lá tava R$20,00, só que saiu com desconto. Aí eu paguei R$13,00. R$13,00 e pouquinho. Acho que tá até aqui. Aqui, ó. Saiu por R$13,20 com desconto. Então, como eu ia falando, é que eu realmente peguei coisas bem caras. Mas a Lepoque é uma das papelarias que eu achei com os preços mais em conta, sabia? Tipo, a Nival Mix e a Lepoque. Até agora, é que eu tô fazendo vários tours por várias papelarias. Pretendo continuar indo em todas as papelarias que eu conseguir mostrar tudo pra vocês. Mas, assim, até agora, a Nival Mix e a Lepoque foram as que eu achei o preço mais em conta. Se souber escolher direitinho, dá pra pegar muita coisa legal e não gastar tanto. Por exemplo, um Caderno Inteligente. O meu saiu muito caro porque eu peguei muita coisa. Mas se vocês pegarem um já montado, eu não lembro exatamente quanto tava. Mas se é, tipo, vai uns R$70,00. É caro, é. Mas em comparação ao valor do meu, tipo, dá muita diferença, né? Bom, então foi isso. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Agora mesmo eu vou gravar um vídeo montando o meu Caderno Inteligente. Ativem o sininho pra vocês não perderem. Também tem outra coisa que eu tô de parceria com a marca Lemox. Que tem produtos muito legais. Eu ganhei esse fone sem fio deles. E, tipo, vocês sabem que tem os da Apple, né? Que são bem caros. Esses aqui são mais em conta e tem a mesma qualidade. E são perfeitos. Eu tô amando. Eu uso por horas e a bateria não descarrega. Tipo, eu amei demais. Então, se vocês quiserem ver os produtos, eu vou deixar aí na descrição o site deles. Tem o meu cupom de desconto, que vocês conseguem 10% de desconto. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.